Por Tua chaga, Senhor, fomos curados. Por Tua cruz, fomos libertados, neste encontro ao Cordeiro, imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma, por Teu imenso amor, hoje somos curados. Amado povo de Deus, é com grande alegria que nos encontramos aqui para rezarmos o Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira. É, filhos e filhas, quantas graças Deus reserva para nós, quantas graças estão reservadas para mim e para você. Então vamos rezar. Ah, você tem intenções? Por favor, 041-321-6060, ligue, mande as suas intenções, elas são particulares suas, mas quando você liga e divide conosco, rezamos uns pelos outros. Se quiser, também pode ir para o aplicativo, 413221-6060. Vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 É quarta-feira, e nós vamos para a primeira dezena do Terço das Santas Chagas. E somos chamados a contemplar Jesus ressuscitado, que aparece a Maria Magdalena. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me aqui, onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre. Como intenção, vamos rezar por todas as pessoas que se encontram hoje, sem esperança, desesperançados, para que, como fruto desta oração, o Senhor, nas Suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, possam colher ânimo, esperança e fé. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, vamos agora para a segunda dezena do Terço das Santas Chagas. E são chamados a contemplar Jesus ressuscitado que acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, o dia já declina. Então entrou com eles. Aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Coloquemos como intenção todas as famílias. As famílias que estão com problemas de relacionamento, que se desencontraram, que se perderam. Que possam, em Jesus, nas suas santas enxagas dolorosas e gloriosas, perdoar, se reencontrar e continuar juntos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas enxagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Na terceira dezena do Terço das Santas Chagas, vamos contemplar Jesus que aparece aos discípulos desejando a paz. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas eles lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que estáis com dúvidas em vossos corações? Mas, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede, em espírito não tem carne nem ossos, mas vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Coloquemos como intenção, nesta dezena, todas as pessoas que estão passando por tribulação, você está? Qual é esta tribulação? E vamos colocar, pedindo a Deus, forças para não desistir. Você vai vencer, nós vamos vencer. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na quarta dezena do terço das santas chagas Vamos contemplar nesta quarta-feira Jesus cura a incredulidade de Tomé Oito dias depois Estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar E Tomé estava com eles Estando trancada as portas Veio Jesus Pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Introduza aqui o teu dedo E vê as minhas mãos Põe a tua mão no meu lado Não sejas incrédulo Mas homem de fé Respondeu-lhe Tomé Meu Senhor E meu Deus Como intenção Eu proponho que rezemos Por todos aqueles Que um dia tiveram fé e perderam Ou aqueles que ainda não encontraram Na tua família Tem pessoas que eram muito devotadas A Deus e as coisas de Deus E hoje Estão distantes É por esta pessoa que eu convido Que você reze agora Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na quinta dezena deste terço das santas chagas, vamos contemplar Jesus em via em missão. Jesus aproximando-se lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Coloquemos como intenção, por todos aqueles que sofrem algum tipo de perseguição. Rezemos pela igreja que sofre. Rezemos pela igreja perseguida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar-as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar-as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar-as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Ah, é quarta de Jesus das santas chagas, é quarta de Nossa Senhora. Porque o próprio Jesus na cruz, não ladeu por mãe. Eu quero fazer um apelo a você. Vamos juntos, propagar, anunciar, esta forte mensagem do Cristo que passou pela cruz. Maria que esteve de pé ao pé da cruz, mas o Cristo que venceu e ressuscitou. Vamos juntos, eu estou precisando da sua ajuda. Que você se torne um associado. Se você já é associado, muito obrigado. Obrigado por todos os meses você fazer a sua contribuição. Se você ainda não é, torne-se agora. 41-321-6060 Fale com os nossos atendentes Ou vai no aplicativo do celular E você pode se tornar. Vamos juntos levar esta boa nova de Jesus Cristo E o grande amor à Virgem Maria Porque evangelizar é preciso Por tuas chagas, Senhor Fomos curados Por tua cruz Fomos libertados E vamos juntos rezar Com fé, com fervor, profunda confiança O quinto dia da novena perpétua De Jesus das santas chagas E eu convido você A mandar as suas intenções Rezemos Por sua cruz Suas chagas, suas chagas Suas chagas gloriosas Em vosso próprio corpo E meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar Senhor, ao mostrar Deus da novena perpétua E meus filhos da novena perpétua De muitas graças De muitas graças recebidas Por Jesus das santas chagas Durante a pandemia Eu me tornei quase que uma pessoa alcoólatra Antes eu bebia no final de semana Devido eu ficar muito tempo sozinha dentro de casa Só eu e meu filho Eu me dediquei tudo Nunca nem tinha bebido cachaça Passei a beber tudo Passei mal Então eu passei a assistir o padre Reginaldo Manzotti Porque a minha vida se tornou uma turbulência Meu filho chorava quase que todo dia E graças ao meu bom Deus E o Jesus de santas chagas E através do padre Reginaldo Manzotti Eu tenho o maior prazer de estar aqui Mas não sei realizado na minha vida Eu parei de beber Hoje eu vejo a bebida Eu ignoro Não sinto a menor vontade Já vai fazer três anos que eu não bebo E muitas outras coisas boas Acontecem quase que todo dia na minha vida Formação de meus filhos Um está em Berlim Outro aqui comigo Já tudo trabalhando Uma vida graças a Deus Garantida E a minha saúde também Estou ótima Graças a Deus Que durante a pandemia também Antes eu tinha que fazer Uma biópsia que eu estava com um nódulo no seu Quando fui fazer Já não tinha mais nada Não deu nem para fazer a biópsia Porque não tinha um nódulo Graças a Deus Então graça alcançada Graça testemunhada Toca o sino Essa questão A obra evangelizar Ela atinge o Brasil inteiro E pelas redes sociais Os aplicativos O mundo inteiro A devoção cresce Por isso Saiba mais da obra Agora através dessa matéria O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal Porque tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu tálice transborda Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Salmo 23 Filhos queridos Povo amado de Deus Você Que tal se tornar Um colaborador Um evangelizador Um missionário da obra evangelizar É preciso? Isso mesmo Colaborador Evangelizador E missionário Porque quando você colabora Você está possibilitando Que a palavra de Deus Seja propagada O evangelho Seja levado Que as famílias Sejam confortadas Torne-se um associado 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Ligando 41 3 2 2 1 60 60 No whatsapp Ou no aplicativo Da obra evangelizar Espera o seu contato E vamos Nos abençoe Nos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vos abençoe Legenda Adriana Zanotto